Nessa sexta eu vou te chamar de Flamengo na final da Libertadores, só pra você virar em três minutos. Porque eu não sou avestruz, mas hoje eu vou esconder a minha cabeça no seu buraco. Ah, então pode me chamar de parceiro no carteado, porque hoje eu vou encher a sua mão só pra você bater pra mim. Porque você não é professora de matemática, mas hoje eu vou acertar a sua raiz de quatro. Então vem com um bonde das maiores literaturas da história do Brasil. Com Playboy, Sexy, VIP, eu e ele, a Zaya. Uh! Olha o YouTubando aí no canal do Alê chegando a 50 mil inscritos. Não, não, não é o YouTubando, não é o canal do Alê, é o outro canal. Isso aí nós não vamos chegar nunca, mas tem uma novidade pra vocês aí, ó. Se, eu disse se, chegarmos a 30 mil até o fim do ano vai ter sorteio. É sorteio, mas Alê, você é um mão de vaca desgraçado. Se pular com um som risal numa piscina, não faz uma bolha. É verdade, mas 30 mil é um motivo de comemoração no nosso primeiro semestre aí de vida. Então você vai ser sorteado aí. Eu não sei como é que faz sorteio, né, diretor? Mas algum besta desse aí vai saber. Nós vamos sortear uma bola, uma camisa, um encontro, um churrasco. Vem coisa boa por aí. 30 mil, o que você tem que fazer? Também não sei, mas você faz o seguinte. Recomenda pro seu amigo, porque só os inscritos verdadeiros e raiz é que vão concorrer a essa premiação. Então você já sabe, já dá o seu like, já se inscreve no canal, já toca a sua sineta, já faz o seu comentário. Por quê? Quem comenta aqui no canal do Alê é reconhecido, é consagrado. Como, por exemplo, eu vou ler agora alguns dos comentários aqui, ó. Viver e aguardar, manda um pequenino alô pra essa lenda viva da comunicação, Alê Oliveira. Aê, semiviva. Isso que eu ia falar, semiviva, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa carcaça pesada e velha. O Minoc Milgrau, mano do céu, que cutucada, não vou falar o nome, né, diretor? O Alê, tirou onda. Humberto Ferreira, pança de cadela, fraquíssimo de feição, caralítico, sempre imitando monstro. Eu acho que foi um elogio. Todos esses adescoisados, eu acho que significam um belo elogio à minha pessoa, principalmente à minha forma estética. Luiz Gama Clementino. Alê, tá com mais programa do que a dama da noite no dia de pagamento no quartel. Sucesso, Mito. É, Bruna Surfistinha, naquele dia. Você lembra daquele dia, diretor? Não pode colocar, né, mas aquele dia que ela falou que ia distribuir. Sabe aquela conversa lá que teve, né? É, mas nós estamos com bastante, graças a Deus, o trabalho. Só falta o quê? O pagode, né, diretor? Que falta um pouco, mas o trabalho tá aí. O Borderline. Alê, pequenino elefante. Minha senhora pediu pra linguar meu zóio de goiaba. Configura viadagem? Configura. Lembrando o nosso querido Ronivon. Lembra do Ronivon, diretor? É, então você faça aqui como o linguado aqui, o Borderline. Ela vai bem no Borderline de Catupiry, hein, meu querido? Mas isso aí não tem problema, é aquela lambida de vaca que vai dar costura até o... Deixa isso pra lá, tá bom? Ninguém precisa saber da sua intimidade, mas a gente gosta bastante. Então você já sabe, você tá no YouTubando, aqui no canal do Alê. Nós estamos falando direto da onde, diretor? É, nós estamos falando da Replay. É um CT de futebol, um CT não. É o maior CT de futebol da América Coisada. Não tem mais, sabe? E aqui você vai ver o Fat Volley, no caso, no meu caso, Fat Volley Raiz. Com vários gorduchos jogando. Vai ter os bons também, dependendo do teu nível. Então, ó, com o endereço da Replay aqui, o Instagram, diretor. Porque os caras são bons, hein, de serviço. E nós estamos aqui por um motivo. O canal do Alê, o YouTubando, que é toda sexta às 11 horas da manhã, tem vários quadros consagrados. Como, por exemplo, o nosso querido placar, moleque, que cai em desgraça a cada semana, diretor. Placar, moleque, eu acho que não comemora o Natal, hein? É, o placar, moleque, não vai comer peru porque o quê? Não está fazendo sucesso. Por isso que a gente teve que apelar. Foi para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, que tá acabando nesse fim de semana. Então, placar, moleque, Série A do Brasileirão. Brasileirão, Palmeiras 2, Coqueiros 3,50, Santos 4, Orixás 3, gol dele, Preto Velho. Atlético 2, Sedentário 3, gol dele, Ale Oliveira. Cruzeiro 4, Dólar 5, gol de Thiago Neves. Fortaleza 6, só a capa da Gaita 2, gol dele, Ruki Bagrello. Grêmio 4, Atlética também 4, gol dele, Centro Acadêmico. Vasco da Gama 2, Pedro Álvares Cabral também 2, gol do Professor de História. Botafogo 3, Bombeiro 2, gol dele, Breno. É, esse foi o placar, moleque. Olha aí, se você gostou do placar, moleque, ou se você tem sugestão para esse pequenino, mal fadado quadro, você manda aqui no... Uma coisada, né? Como é que fala, diretor? No bagulho aqui. Pode mandar que é tudo nosso. A gente vai te ouvir, a gente vai te ler, a gente vai te amar. A gente vai, de repente, fazer até uma homenagem para você. Mentira. Um quadro que é sensação, um quadro que é sucesso absoluto. Você já sabe, né, diretor? Todo mundo fala da escalação, moleque. Inclusive, quando eu tenho a oportunidade, né, de falar com os jogadores, eles todos pedem para que eu faça essa pequena estafeta, essa brincadeira gostosa. Então, a escalação, moleque, está na tela. Tchau, amor. Tiaguinho. É, ele está... Vai no teu tempo, alemão. Não tem problema, não. Se quiser gritar aqui dentro da câmera, me perdoa, só uma pequena guerra aqui, mas esse rapaz não vai sobreviver até o fim da filmagem. É uma coisa de extermínio, ok? Escalação, moleque, que tem o goleiro Feixe de Sutiã. Dificilmente é vencido. Lateral direito é o Cadeira do Pécris, aquele que está sempre pedindo reforço. O zagueiro central é a Amazônia, só joga na fogueira. Quarto zagueiro é a Tris Pornô. Levou de quatro na última rodada. Lateral esquerdo é o Cachumba, foi eleito bola cheia da rodada. Primeiro volante é o Luciano Huck, aquele que vai bem no caldeirão. Segundo volante é mudança de sexo. Não pode ver uma bola que chega cortando. Na meia temos a meia Luísa Mel, já jogou com o Pet. No ataque temos o Gugu, vai bem de cabeça, mas é muito caicai. O outro atacante é o menstruação, só comparece uma vez por mês. O centroavante é o precavido, só põe pra dentro de toca. O técnico é o motorista de ônibus, aquele que tem experiência nos pontos corridos. Essa é a escalação, moleque, perigosa. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Tem um pouquinho aí de polêmica, de humor negro? Sim, ou humor afro, né, o diretor, que não pode falar. Mas isso faz parte do quê? Da brincadeira, daquele jogo gostoso que a gente faz entre ser demitido e processado e continuar vivo com uma família brasileira. Então essa é a escalação, moleque, que você aprendeu a amar. Mas o... e o tubando não é só a escalação, moleque, não. E o tubando tem muito mais. E o tubando tem o quê, diretor? Tem a paródia que é bem gostosa, que é bem maravilhosa. Não é, não. E, aliás, você que manda mensagem me xingando aqui por causa da minha voz de Kassab, vai pro meio do... Não posso falar palavrão porque o vídeo não roda no YouTube, né, diretor? O diretor já explicou isso pra nós. Aqui o interessante não é a minha qualidade de voz. Não é o The Voice, não é aquele do... Como é que chama aquele lá do Jackson Foman, diretor? O diretor é uma mula, aquele solta-voz. Como é que é? Ninguém vê televisão mais. Isso por isso que nós estamos no YouTube. Então não adianta você me criticar. Não adianta você me agredir nas ruas. Eu vou continuar fazendo a paródia porque ela é bem gostosa e... É, tudo bem. A voz não ajuda. Mas o importante é a composição e a homenagem que eu vou fazer mais uma vez para o... Ah, eu gosto, diretor. Todo mundo fala que isso aí que eu gosto. Que eu vou fazer para o jornalismo esportivo. Sempre gosto, né, diretor? Você sabe que eu gosto. O jornalismo esportivo está abusando. Estão sempre discutindo ou estão brigando. Falando mil besteiras. Mete o pau sem ter motivo. E o Ale elogiando quem é seu amigo. O jornalismo. O jornalismo esportivo está abusando. Estão sempre discutindo ou estão brigando. Falando mil besteiras. Mete o pau sem ter motivo. E o Ale elogiando quem é seu amigo. E o Ale. E o Ale elogiando quem é seu amigo. E o Ale. E o Ale elogiando quem é seu amigo. É o Ale elogiando quem é seu amigo. Evidentemente, para não perder aquela entrevista gostosa, né, diretor? É, isso não é jornalismo. Ainda bem, porque a gente faz outra coisa aqui. É, faz aquele entretenimento gostoso e adulto também. E você já sabe, se você gosta de entretenimento, se você gosta do decreto, da escalação, do placar, da paródia, você tem que se inscrever, pelo amor de Deus. Nossa família... Claro, não vai lá. Ó, e você? Lembra aí que eu falei no começo. Eu não estava alcoolizado, infelizmente. 30 mil inscritos vai ter sorteio. Então você pede para o teu cunhado, para a tua sogra, para a tua tia véia encalhada, para ela se inscrever no canal, porque você pode ganhar um brinde bem gostoso, uma camisa oficial, uma bola oficial, um churrasco aqui com a rapaziada, tá? Então, por favor, consagra nós. Valeu, diretor. Valeu, rapaziada. E o Tubano tá aí.